Para os especialistas, não há dúvida. Até os seis anos, as crianças devem ter atenção especial. Bilhões de neurônios surgem ainda na gestação. A maior parte das conexões cerebrais e muitas habilidades que vão permanecer por toda a vida se estabelecem até os três anos de idade. Desenvolvimento que depende de cuidados com a saúde, mas também é muito importante o afeto e o estímulo das habilidades nessa fase. Este é o tema deste seminário internacional. Representantes de diferentes partes do mundo vieram trocar experiências e debater a elaboração de leis que respeitem o direito da criança de ter estímulos, lazer e não ficar confinada. No mundo, em geral, existem poucas políticas voltadas para esse período da vida. Então nós queremos criar no Brasil a legislação mais avançada do mundo nessa área. O professor americano James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, participou via internet. Um dos primeiros especialistas a chamar a atenção para a importância deste período da vida, Heckman defendeu o redirecionamento de políticas sociais para a primeira infância. Segundo ele, estudos comprovam que a sociedade ganha mais ao investir em programas para crianças até os seis anos do que se deixar para gastar mais tarde com ações para resolver problemas com a saúde pública ou com a explosão da violência. Já o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery, mostrou pesquisas que apontam a infância como a faixa etária mais pobre do país e destacou os programas de distribuição de renda como uma política escolhida pelo governo para alcançar as crianças de zero a seis anos. Cada real que você dá para a primeira infância, se ele for bem aplicado, ele rende mais do que qualquer outro investimento social. Então essa combinação de carência com oportunidade, eu acho que é a ênfase e é o caminho seguido por essas estratégias ligadas à primeira infância. No seminário, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, anunciou a criação de uma comissão especial para estudar um conjunto de leis específicas O deputado Darcísio Peronde explicou como o colegiado deve trabalhar. A comissão especial é um rito rápido. É um grupo de parlamentares que estuda durante 40 sessões e já leva para o plenário a decisão. O Brasil terá sim um marco legal. Já há uma política do governo, nós vamos acelerar, criar sim orçamentos específicos. Eu acho que até o fim do ano nós podemos votar na Câmara um marco legal. Música